12 horas e 36 minutos, você que vem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Vamos trazer agora a apresentação do Brian Bremer, que além de fazer selfie na fuga da penitenciária, ainda fez a apresentação rindo. Ele mesmo se apresentou lá na delegacia que estava cansado da vida de celebridade do Facebook. O Bruno Fonseca vai contar pra gente os detalhes. Bruno? Pois é, Márcia. Brian Bremer Quintello, o fugitivo do IPAT, que publicou fotos durante a fuga da cadeia, foi preso nesta quarta-feira em Manaus. O presidiário se apresentou voluntariamente na unidade prisional e sorriu para a foto de registro da prisão. Bremer foi um dos 225 detentos que fugiram de cadeias da capital durante o massacre ocorrido no dia 1º de janeiro deste ano. Horas após a fuga, o preso postou uma foto no Facebook, em que parecia comendo jaca na área de mata, ao lado da penitenciária. No poste, o presidiário digitou a legenda, na fuga da cadeia. Ao longo do tempo em que esteve foragido, Brian fez uma série de postagens nas redes sociais. Em uma delas, ele comemorou a vida nova e dizia ter começado a trabalhar como vendedor de chips de celular. Segundo a CEAP, Brian Bremer se apresentou no IPAT, acompanhado de um advogado. Brian está de volta ao IPAT e está preso, Márcia. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno, que é onde ele tem que estar mesmo. Ele tem que estar preso. Olha, a gente tem mais uma notícia para você que tem do outro lado, desvio de combustível, de diesel. Quem vai trazer as informações para a gente aqui na tela é a Priscila Gama. Priscila, conta para a gente. Priscila Mello, conta. Pois é, Márcia, a denúncia foi feita na última terça-feira na Câmara Municipal de Manaus pelo vereador Marcelo Serafim. Segundo ele, uma empresa de transporte coletivo estaria fazendo desvio de combustíveis. Por isso, a Comissão de Vereadores do Transporte Coletivo da Câmara Municipal de Manaus solicitaram um pedido à SMTU para abrir investigações sobre esse caso. Fazermos uma corrente, uma rede de proteção ao interesse do cidadão. E essa rede é juntar todos os entes fiscalizadores que têm autoridade para isso, darmos as mãos e buscarmos a verdade sobre isso e punir severamente. Não tem opção. Para mim, eu só aceito. Se for verdade, quebra de contrato. As apurações do caso já começam a partir de hoje. O superintendente da SMTU, Aldo Albuquerque, já assinou o documento, que é a sindicância com o pedido da Câmara Municipal para abrir as investigações. Como ainda não foi apresentada nenhuma prova da denúncia, as investigações devem durar cerca de um mês. Mas se for preciso, a SMTU vai prorrogar por mais 30 dias. Tem que provar. Quem acusa, cabe o ônus da prova. Mas, claro, cabe a nós também apurar todos os fatos. E se for apurada a veracidade disso aí, a empresa vai ser, com certeza, vai ser sacionada de forma austera. E caso ela não seja comprovada essa situação de desvio de combustível, ela tem todo o direito também de entrar contra a pessoa que o denunciou. Culpada ou não, a gente vai caminhar os autos ao final do resultado. E se for comprovado mesmo que a empresa denunciada pelo vereador Marcelo Serafim, esteja fazendo desvio de combustíveis, eles vão pagar uma multa ou pode haver até uma quebra de contrato. Priscila Mello para o Agora. Obrigada, Priscila. Isso é rescisão. Recisão contratual, sim. E também é para verificar a possibilidade de cometimento de crime. Porque isso é criminoso, viu? A gente vai ficar acompanhando você aqui do outro lado, acompanhando o programa da comunidade. A gente vai ficar no encalço para saber. E estou com o vereador Marcelo Alexandre. Se for comprovado mesmo o desvio, vai todo mundo recidir contrato. É isso aí. Vamos lá, você que está acompanhando o programa da comunidade. 12 horas e 39 minutos. Está no ar agora, premiado. E você que está do outro lado acompanhando aqui o programa da comunidade, a gente tem aqui, olha, um vale-presente no valor de 100 reais. Não diga alô, diga Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Essa é a frase que você tem que dizer, viu? Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. A gente vai lá para o Amazonino Mendes. Atenção. Alô! Carol Beauty Center. Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Está certa! Está certa! Está nervosa, mas valeu. Quem está falando? Iris Lessa. Iris Lessa? É. Iris, você ganhou, Iris. Vem amanhã na hora do programa aqui pegar, viu? A premiação. Você que está do outro lado acompanhando o programa. Fala com a produção, Iris. Não desliga não, viu? Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunição, o programa aqui agora. São 12 horas e 40 minutos. O que eu disse, Rui? De programa o quê? Da comunicação, né? Sei lá o que foi que eu falei. Programa agora, 12h40. A gente vai encerrar aqui essa edição do programa com as imagens dos ônibus que estão suspeitos de desvio de combustível. Os empresários estão suspeitos, né? E mais detalhes você acompanha no Jornal em Tempo de hoje, às 18h20. E amanhã tem mais agora. A gente se vê. Tchau! 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 Tchau!